O meu coração exulta ao Senhor Exaltado estarei no Seu poder Minha boca se dilata aos que me querem mal Porque me alegra em Tua salvação Minha boca se dilata aos que me querem mal Porque me alegra em Tua salvação Não há santo como Tu, ó Salvador Sei também que não há outro além de Ti Rocha alguma haverá como o grande Deus Poder saber e força Ele é Pois o arco dos mais fortes já se quebrou E vida deu a todo o fiel É o Senhor quem tira a vida e torna a dar Faz descer a sepultura e retornar Ele é quem nos torna rico ou pobre se quiser Humilha e também pode exaltar Ele é quem nos torna rico ou pobre se quiser Humilha e também pode exaltar E por quase tudo isso eu passei Já desci ao pó da terra e retornei Fraco estou, mas sinto agora Uma riqueza em mim Humilhado estava, mas Deus me exaltou Fraco estou, mas sinto agora Uma riqueza em mim Humilhado estava, mas Deus me exaltou Junto aos príncipes fará que eu aceitar-me E herdar o trono de glória no céu Junto aos santos cantarei Se eu aqui vencer O mundo e a sua ilusão Mas eu sinto pela fé Que ao meu lado está O justo e poderoso Senhor Mas eu sinto pela fé Que ao meu lado está O justo e poderoso Senhor Por que eu tenho ver Eu tenho que chamar hoje Mais eu sinto pela fé E eu sinto pela fé E eu sinto pela fé Que ao meu lado está Então eu sinto pela fé A CIDADE NO BRASIL